Morreu em São Paulo o jornalista Jomir Betting. Ele tinha 75 anos e estava internado desde o fim de outubro e no último domingo sofreu um acidente vascular encefálico. As máquinas que substituíram os homens eram os homens que viam funcionando como máquinas. O sobrenome é de origem alemã. O segundo nome, mais brasileiro impossível. E o nome, uma referência em nosso jornalismo, Jomir José Betting. A área econômica foi a de maior destaque nos 55 anos de carreira. Mas antes de ficar conhecido tratando de números, trabalhou em outras frentes. Foi Boia Fria, em Tambaú, pequena cidade do interior de São Paulo, onde nasceu. A guinada na vida do rapaz do interior se deu quando decidiu desbravar a capital. Sugestão do amigo Padre Donizete, que está em processo de beatificação no Vaticano. O religioso, conhecido por ter milagres atribuídos a ele, deu um conselho que mudaria a trajetória de Jomir. Estudar sociologia na USP e ingressar no jornalismo. Ainda como estudante, começou a trabalhar na área esportiva. Quando se formou, foi para a editoria de economia da Folha de São Paulo. Traduzindo os termos técnicos para o dia a dia, manteve uma coluna diária por mais de 30 anos. Fazia comentários no rádio e na televisão, em diferentes emissoras. Atualmente era comentarista da Bandeirantes, onde ficou por 20 anos, em duas passagens diferentes. Na Rede Globo, foram 18 anos de atuação. Joel Mir ainda escreveu dois livros. Na prática, a teoria é outra e os juros subversivos. Ele deixa a mulher Lucila, com quem ficou casado por quase cinco décadas, e dois filhos. O publicitário Jean Franco e o jornalista esportivo Mauro. Cunhou muitas frases na carreira. Então, ficamos com uma das áreas onde mais se destacou. Em economia, é fácil explicar o passado. Mais fácil ainda é predizer o futuro. Difícil é entender o presente. É um problema social inaceitável para a terceira economia mais poderosa do mundo.